Olá malta, olha peraí que o Pedro vai puxar, uma terceira, uma terceira, bora Pedro, bora! Ah, grande gente, ei! Oi! Eu ia apresentar o que vamos fazer hoje e aqui o amigo Pedro já está, está com a pinça afiada, estás com a pinça afiada? Está em pulgas? Está em pulgas, vai, posso ir para a terceira mesmo, bora! Peraí, vai lá estar bem, bora! Terceira, bora! Bora! Deixa cortar e pucu! Vem, caçadeira, vai, já chega, já chega, já chega, já chega, se não mal temência que é isto no vídeo todo. Malta, tenho que falar um bocadinho mais alto, é pá, fecha aí o teto, senão a gente não se... Fecha, fecha, não é abre, isso. Malta, vamos lá para mais um vídeo, tenho que falar um bocadinho mais alto, que isto tem um escape direto, isto não se soube nada aqui dentro. Estou aqui com o amigo Pedro, pode dizer olá às pessoas, ali atrás vai o gajo da praça, o Gil, que não larga os meus vídeos, é um penetra. Onde é que a gente vai agora? Estamos a ir a vendas novas, medir novamente este .gt. Este .gt foi aquele que a gente já mediu. O Pedro tinha comprado este carro, não se sabia o que é que tinha, nem o que é que não tinha, sabia que tinha material, mas era, ele queria o carro para dar lume. E o carro deu 216cv, não foi? 216cv no banco da RPM Motorsport, do nosso amigo Kissi. Agora, o Pedro resolveu carregar, investir, disse, pá, eu não quero 216cv, eu quero isto a escacar pedra. Então, diz lá, meteste, pistões, pistões, coletores, turco, que isto tem, GTX, qualquer coisa de arrelamentos, pistões, coletores, turco de arrelamentos, mais, foi a linha de escape, eletrónica nova, pistões também já disse, sim, os pistões foram forjados, ah, injetores, eletrónica e tudo afinadinho, tudo à maneira. Resumindo, fez aqui um upgrade ao material que tinha. A gente agora, estamos a ir novamente ao banco do Kissi para comparar no mesmo banco. O antes e o depois da preparação, da preparação feita. Vamos lá ver se os números aumentaram, se os números manteram, se os números diminuíram, se os números vão surpreender, se isto tem para aí 300cv, se isto tem 200cv, se tem 150cv, vamos ver. Prognósticos, quanto é que achas que tem? É pá, 230cv, 230cv, e tu Gil, quanto é que achas que tem? 220cv, 220cv, quanto é que o teu preparador disse que tinha? Aí 250cv, aí 250cv, ora, 250cv o preparador, 230cv o dono, 220cv o Gil, 180cv, e eu não, 180cv não, eu vou dizer que isto está a derrondar aí os 225cv, vamos ver. O meu deu 211cv, este tem material à série, vamos ver quanto é que este deu. Vá, vão ficar por aí, a gente não vai alongar mais, que a gente agora vamos a vendas novas. Mas Pedro, queres dar só um puxezinho? Eu vou pôr a filmar aqui, peraí, 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 peraí. Deixa-me pôr aqui esta a filmar, depois eu na edição, se souber meter, abranda lá, abranda lá. Mete-me uma segunda, há patrão. Peraí, vou pôr aqui a filmar, vai, uma segunda há patrão, esmaga! Bora! Bora! Alião! Está bom olhar a curva, está bom olhar a curva, e ao lado borra-me todo. Bem, até já, vamos ver quantos cavalos isto deu. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Pedro? Vamos lá, Pedro? Vamos lá, Pedro. Vamos lá, Pedro. Vamos lá. Ai, 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 já tens mais torc com car. Esse tem o botão de emoção sempre ligado. É direto. A emoção é sempre direta. Bora lá, o primeiro teste. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. antes da preparação com 216 cv e 280 de binário após a preparação ficou com 190 cv e ficou com 250 de binário é ver onde é que está a falha falar com o preparador ver onde é que está a falha corrigir e voltar ao banco medir outra vez fiquem desse lado quando houver mais novidades tivemos que cá vir de novo medir voltamos cá medir outra vez ou vamos a outro banco agora a opinião do preparador é que vai editar ele vai ver os dois gráficos antes e depois e vai dar a opinião dele e o preparador e o cliente se entendam eu sou só o gajo que agarra na GoPro e filma e cago umas laraxas de vez em quando tendo eu feito um .gt com material mais low cost e até deu resultado mas pronto são outras contas malta fiquem bem não fiques triste dá um abraço à malta gajo dizem gajo gajo mandando no teu carro isto não tem a ser muito gajo muito obrigado vai volta fiquem bem grande abraço e mais ou menos um gajo um gajito um gajito um e-berries o e-berries e-berries o e-berries a calma o e o p